Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Renato e hoje a nossa aula é sobre textura musical. E esse termo pode causar algum estranhamento, porque nós usamos para outras coisas, né? Textura de parede, textura de tecido, a textura de uma massa de bolo, e não para a música, né? A textura musical, ela significa a forma como os elementos da música se relacionam. A melodia, o ritmo, a harmonia, os timbres, como o compositor e o arranjador usam esses elementos de forma a causar um efeito em quem está ouvindo. E isso a gente chama de textura. Os professores, eles vão te mostrar várias formas de organização musical que causam, que proporcionam texturas diferentes. Eles vão te mostrar a monodia, a homofonia, a melodia acompanhada, a polifonia. E todas essas formas de organização causam um impacto diferente na nossa escuta. Eu espero que você goste e comece a ouvir as músicas do seu cotidiano de forma diferente, percebendo qual é a textura daquela música. Olá pessoal, vou falar um pouquinho da monodia, esse termo grego que passa para o mundo latino. Esse fica com muito sucesso no mundo ocidental, na história da música ocidental. O que é a monodia? É o canto para uma única pessoa. Toda composição musical, então, que vocês ouvirem, de uma voz ou uma única voz, sem acompanhamento musical, está correto, então, dizer que é uma monodia ou monofonia. Esse estilo musical, lá na frente da história da música, nas cantatas, nas óperas, nos leads, eles passam a fazer parte da música. É o momento, então, que o compositor escreve somente uma única voz, sem o acompanhamento de instrumentos. Hoje a gente vai ouvir, então, um estilo mais próximo, mais famoso, para a gente, que é o próprio canto gregoriano. Percebam que é um monte de vozes, cantando todo mundo junto, sem acompanhamento musical. Ficamos com esse vídeo, então, e a gente se vê. Até mais! Ficamos com esse vídeo, então, e a gente se vê. Olá, pessoal! Vou falar para vocês agora o que é uma polifonia. A polifonia também é uma textura, e ela ocorre com o uso de duas ou mais melodias simultaneamente. Com o desenvolvimento musical, a música, que era feita com apenas uma melodia, começou a ser colocada com outra melodia, ou seja, um contracanto para enriquecer a música. Que tal se a gente ouvisse um exemplo? A polifonia também é uma música. 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 Oi, pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouco sobre a homofonia. Numa música homofônica, existe similaridade rítmica entre as vozes. A harmonia é colocada em evidência e a melodia aparece entrelaçada à harmonia. Já na melodia acompanhada, a melodia se destaca fortemente da harmonia que acompanha a música. Vamos ver um exemplo? Bom, agora que já aprendemos o que é textura musical, seria interessante começar a reparar nas músicas que nós ouvimos no nosso dia a dia e distinguir quando temos uma monodia, uma melodia, uma polifonia, uma homofonia ou uma melodia acompanhada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e continue acompanhando aqui pelas redes sociais do Guri. Um abraço e até mais!